Bom dia, tudo bem gente? Tô gravando agora cedinho aqui pra ver se não pega o barulho. Olha pessoal, hoje eu quero mostrar minha pedra da gávea. Trilabilo. Olha gente, que coisa mais linda. Olha o tanto de flor que ela colocou agora, olha. Ela nunca tinha dado esse tanto de flor. Duas, quatro, seis, oito, nove flor, olha. Gente, que lindeza. Deixa eu focar uma aqui pra vocês verem. Eu balancei ela, ela não quer não quer focar. Olha gente, que lindeza. Linda, linda, perfumada. Essa outra aqui também tá um perfume maravilhoso, olha. Essa daqui ela bota umas mais lisa e bota outras mais pintalgada. Essa daqui, ela tem essa identificação aqui. Ela tem mistura com Bruno Bruno. Essa foi uma troca que eu fiz com Daiane. Olha como é que ela é engraçada. Bota umas pétalas mescladas e outras mais lisas, olha. Essa daqui já é mais lisa. Essa daqui já tá mesclada. Essa daqui tá toda pintadinha, olha. Coisa linda, gente. Olha, agora eu quero mostrar pra vocês esse dendóbrio que abriu aqui, gente. Esse dendóbrio tem, não sei, uns três anos, sei lá, que eu tenho ele aqui e ele nunca floresceu. Ele fala que é um um denfau exótico. Olha, gente, que lindo ele. Olha pra isso. Olha a florzinha dele. Olha. É a primeira vez que ele tá florindo aqui, mas também botou pra lá, viu? Olha. Ele fica bem alto ali. Tá começando a abrir. Não abriu todo ainda. Olha o tamanho da haste dele, olha. Olha o tamanho da haste. Tá com três hastes. Essa daqui, ele saiu daqui do broto velho. Saiu essa haste. E essa outra aqui também saiu daquele broto ali. E olha o tamanho dessa haste. Olha, pessoal. Que coisa mais linda. Olha, tô encantada. Com ele. A florzinha dele é miúda. Mas é lindo, lindo, lindo. Ele é um vermelho quase preto, gente. Quase preto. É porque o celular não mostra a flor. Mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. O porte dele é um porte grande. Olha o tamanho desse broto dele. Esse maior aí, ó. Olha o tamanho que ele saiu depois desse. A diferença tá quase dois palmos de tamanho maior do que o outro. Então, ele gostou muito da altura que ele tá ali. E ele vai saindo dessa outra haste aqui, ó. Olha. Depois, quando ele tiver com essa outra haste aberta, eu mostro pra vocês. Mas é lindo, 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 maravilhoso. Então, gente, é assim. Vale a pena a gente esperar por a floração das orquídeas. Às vezes, a gente se desanima quando vê a orquídea demorada e florescer. A gente fica desanimado porque a gente cultiva três, quatro anos. Cinco, depende. E ela não floresce. A gente fica desanimado. Mas depois, ela vem a floração. Olha pra esse Sherry Baby, olha. Olha o tamanho do cacho que ela colocou. Eu botei pra ali por questão do espaço, ó. Olha o vegetal dela. É o único concílio, gente, que eu tenho no vaso de plástico. É esse aqui. Que ele se desenvolveu aí, eu deixei. Ele tá com essa folha amarela por causa da claridade do sol, que agora tá pegando mais forte. mas ele já tem a característica de pintar a folhinha dele. Então, ele tá com a adubação aí. Esse aqui, um sítio Sherry Baby. Esse foi do Orquidário Brasília. Ó, foi de uns que eu comprei a vez. Tem algumas orquídeas aí sem identificação que eu comprei nesse Orquidário. Então, tem muito tempo, viu? Muito tempo que eu tenho esse um sítio. E agora foi a primeira floração que ele botou com essas duas hastes bem grande. Assim foi agora, ó. Duas hastes enormes, ó. Vou mostrar assim pra vocês verem. Olha. A beleza dele, olha. Olha pra aí. Então, gente, a floração de hoje era essa que eu queria mostrar pra vocês. Essa daqui muito perfumada. Olha. E essa daqui, gente, é um espetáculo. eu tenho duas pedra da gávea. Essa daqui foi comprada no Orquídeas e Afins. Olha. Foi em 2018. Essa catileia pedra da gávea. Em 2018. Ela já floresceu uma vez aqui e agora ela veio com essa floração que é espetacular. eu não sei nem onde eu deixo a floração. Se eu deixo nudo em dobro ou se eu deixo aqui. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra mostrar hoje. Tô fazendo bem cedinho aqui esse vídeo. Não sei se vai ficar boa a filmagem. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal que eu não for inscrito. Deixa aquele joinha aí que é interessante para o canal. Tá bom, pessoal? E um bom dia para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!